Para que o Parque Nacional da Gurunguza e qualquer outra área de conservação, principalmente em África, sobreviva, é necessário que tenhamos uma nova visão. Desde o início, percebemos que ele só poderia ser bem-sucedido se incluísse as pessoas que moram perto do parque. Em Moçambique, a pobreza tem sempre, sempre a cara de uma mulher. É por isso que o nosso foco está nelas. Quando isso acontecer, as comunidades como um todo serão beneficiadas. As mulheres precisam de ser empoderadas, autónomas. Mas tudo começa com a educação. O importante é não desistir, é continuar. Temos que lembrar que é importante estudar. Temos esperança e acreditamos que educando as raparigas transformará as nossas comunidades e elevará a todos, mulheres e homens. Aquela aí? Tudo está interligado. Coexistência é uma palavra bonita. É simples de dizer, mas não é simples de criar, não é simples de fazer. É simples de mim.